Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu sinto em falta de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Eu quero que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado pode estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Eu quero E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você do seu carinho Eu vou tirar você do seu carinho